O programa Saber Direito desta semana é com o professor Tiago Carnin e o curso sobre Direito Constitucional. Tem dúvida sobre o assunto? Mande um e-mail para nós, saberdireito.just.br. Você também pode estudar pela internet acessando o site www.tvjustiça.just.br. Olá, está começando mais um Saber Direito, um programa da TV Justiça. Eu me chamo Tiago Carnin, sou assessor do Ministério Público do Estado de Rondônia e professor de Direito Constitucional. O tema do nosso curso é Controle Estadual de Constitucionalidade. Essa é a nossa terceira aula. Já trabalhamos em aulas anteriores questões envolvendo o poder constituinte derivado decorrente. Também, a partir da aula passada, começamos a trabalhar alguns conceitos já do controle de constitucionalidade. E são esses conceitos que nós vamos continuar na aula de hoje. e também trabalhar algumas regrinhas, alguns institutos dentro da ADI, da Ação Direta de Inconstitucionalidade. Então, olha só. Nós vimos na aula passada o quê? Vimos os pressupostos do controle de constitucionalidade. Então, nós vimos que existe a possibilidade desse controle, dessa verificação da compatibilidade das leis com a Constituição. Uma lei que é incompatível com a Constituição, ela merece ser expurgada do ordenamento jurídico, por isso o controle tão importante. Hoje, nos dias atuais, vimos que a possibilidade do controle existe porque há uma supremacia da Constituição Federal em relação às demais normas infraconstitucionais do ordenamento jurídico e também porque existe uma Constituição rígida. No caso do Brasil, nós temos uma Constituição que pode ser alterada, sim, porém por um procedimento muito mais rigoroso, muito mais dificultoso. Esses dois fatores são essenciais para o controle de constitucionalidade. Vimos um pouquinho também do parâmetro. Vimos que o parâmetro do controle de constitucionalidade, ele tem como base o corpo da Constituição e o ADCT. Então, preâmbulo não é parâmetro de constitucionalidade porque parâmetro, segundo o Supremo Tribunal Federal, não tem força normativa. Além disso, nós também começamos a trabalhar um pouquinho do histórico do controle. Vimos o caso do controle de fuso, o sistema de fuso inaugurado lá nos Estados Unidos, principalmente como seu grande marco, o caso Marbury vs. Madison e também no controle concentrado, inaugurado por Hans Kelsen, na ocasião da sua relatoria da Constituição Austríaca de 1930. E aí vimos basicamente as duas grandes diferenças. Hoje a gente vai entrar um pouquinho mais nos detalhes do controle concentrado e do controle de fuso. Mas só para adiantar, controle de fuso é aquele controle que pode ser feito por qualquer magistrado. Controle concentrado não, só a Corte Suprema, por meio de uma ação própria, um processo objetivo, é que isso pode ser feito. E aí começamos a trabalhar também alguns tipos de inconstitucionalidade, né? Inconstitucionalidade formal, material, a total, a parcial. Vimos também inconstitucionalidade por ação e por omissão. Também nós vimos, ah, o último assunto que nós vimos na aula passada foi o inconstitucionalidade direta, né? E a inconstitucionalidade indireta, que é quando aquele ato normativo trata-se de um ato normativo secundário, né? Ele tem como fundamento de validade um ato primário. Lembrando que os atos normativos primários são aqueles que estão previstos na Constituição. Emenda, lei ordinária, lei complementar, decreto autônomo do Presidente da República, estes estão previstos, estes têm fundamento na Constituição. Estes sofrem, sim, controle de constitucionalidade. Os atos normativos secundários, eles derivam dos primários. Então, o que nós temos é um controle de legalidade e não de constitucionalidade. Muito bem, olha só, o próximo ponto que eu tinha aqui para trabalhar com vocês é a chamada inconstitucionalidade originária e a inconstitucionalidade superveniente. O que é isso? Um nome tranquilo também, não tem assim muito segredo. Olha só que interessante. Inconstitucionalidade originária. A lei, desde a sua origem, ela viola a Constituição. Ela nasceu inconstitucional, ela nasceu ruim. A isso se dá o nome de inconstitucionalidade originária. Mas também existe um outro tipo de inconstitucionalidade que nós chamamos de superveniente, ou seja, posterior. Então, pode acontecer como é que funciona assim. A lei nasceu boa, ela nasceu constitucional. Quando ela foi editada, ela foi feita de acordo com a Constituição da sua época. Muito bem, foi promulgado, tudo bonitinho e certinho. Depois de algum tempo, a Constituição foi alterada. Houve uma emenda constitucional e, de acordo com o novo texto da Constituição, essa lei não era mais compatível. Então, é a chamada inconstitucionalidade superveniente. Por quê? Porque ela acontece em momento posterior à sua edição, ao início da sua vigência. E atenção, muita atenção com isso daqui, porque geralmente o Supremo Tribunal Federal não admite o quê? Controle de constitucionalidade com base, com fundamento em inconstitucionalidade superveniente. As ações que nós temos, principalmente no controle concentrado, elas só vão discutir o quê? Inconstitucionalidade originária. Então, esse é um assunto muito importante. Segundo o entendimento do Supremo, não cabe controle de constitucionalidade por inconstitucionalidade superveniente. Por quê? Porque, na verdade, o que acontece? Quando a Constituição é alterada e a lei não acompanha, o que acontece é o fenômeno da recepção, ou da não recepção, nesse caso. As normas que já existem, que são compatíveis com a nova Constituição, elas são recepcionadas. E as normas que são incompatíveis com a nova Constituição, elas não são recepcionadas. Elas são revogadas por não recepção. Então, o Supremo entende, se a norma já está revogada porque ela não foi recepcionada, então, não tem que se falar em mover uma ação direta de inconstitucionalidade por esse motivo. Claro que estou falando aqui do objeto da ação principal, que é a ADI, a Ação Direta de Inconstitucionalidade. Tá bom? Existe uma ação específica, que é a ADPF, no âmbito federal, a arguição por um preceito, descumprimento de um preceito fundamental. Nessa situação, aí sim, podem ser discutidas leis anteriores à Constituição de 88, em que pode ser discutida se essa lei foi recepcionada ou não. Porque, afinal, nós não temos realmente uma lista de leis que foram recepcionadas. Mas, a princípio, não pode ser objeto de ADI, de Ação Direta de Inconstitucionalidade, uma lei com base em inconstitucionalidade superveniente. Olha só, gente. Eu queria trabalhar agora com vocês, de uma maneira um pouquinho mais detalhada, aqueles dois controles, aqueles dois sistemas de controle que nós começamos a ver na aula passada. O controle difuso e o controle concentrado. Olha só, no controle difuso, eu estou diante de uma situação, um caso concreto. Então, você imagina, eu já vou estar dando um exemplo, já, para a gente trabalhar o controle estadual mais posteriormente. Então, olha só, imagine a seguinte situação. Você está no recanto do seu lar, quando, de repente, você recebe aí uma determinada correspondência, uma notificação do município, dizendo que você está devendo um determinado imposto. E aí você lê aquela notificação e fala, não, você está devendo um imposto, imposto X. Nunca ouvi falar desse imposto. Que imposto é esse? Não, está aqui, ó, lei municipal tal, tal, tal. Essa lei criou esse imposto. E aí você fica assim, como assim? O município criou um novo tipo de imposto? Não pode. Os impostos municipais são aqueles que estão previstos lá na Constituição. O município, sim, claro, ele pode criar aquele imposto que já está previsto na Constituição, mas ele não pode criar um novo tipo de imposto. Então, são aqueles três, o ISS, o IPTU e o ITBI, são aqueles os três impostos municipais. Então, o que vai acontecer? Eu, contribuinte, eu faço o quê? Eu entro com uma ação, uma ação de repetição de indébito, se por um acaso eu fui forçado a fazer o pagamento, alguma coisa assim, eu entro com uma ação de repetição de indébito, para quê? Para não pagar ou para anular aquele alto de infração, enfim, para me livrar, para não pagar, me livrar daquela cobrança indevida, aquela cobrança inconstitucional. Agora, qual é o fundamento do meu pedido? Olha, senhor juiz, você vai ter que me conceder o pedido de repetição de indébito, porque a criação, por mais que seja por uma lei municipal, essa lei municipal fere completamente a Constituição. Eu não entrei com a ação para discutir se a lei é constitucional, eu entrei para resolver meu problema, mas para poder resolver meu problema, eu precisei entrar na questão da discussão da constitucionalidade. Isso é controle difuso. É o chamado controle também incidental, mas nós também temos o chamado controle objetivo. Então, o controle no processo objetivo, que é o controle concentrado, o controle abstrato. Então, é aquela ação em que nós teremos como objeto, exatamente, apenas e unicamente, a discussão de uma lei. Então, imagine que, por exemplo, o Procurador-Geral da República entra com uma ADI, uma ação direta de inconstitucionalidade, perante o Supremo Tribunal Federal, impugnando uma determinada lei estadual, porque aquela lei está violando a Constituição Federal. Pode? Pode. É uma ação própria, só vai ser discutido aquilo. Não tem lide, não tem partes, não tem autor, não tem réu. É o chamado processo objetivo. E esse processo objetivo, como ele não tem lide, como ele não tem partes, ele tem algumas particularidades que, geralmente, nós não temos num processo normal. Aquele caso lá do meu tributo municipal, é o chamado processo subjetivo. Eu vou resolver isso no controle difuso. O controle difuso tem partes, tem autor, tem réu, e tem as regras normais do processo. Então, controle difuso, caso concreto. Controle concentrado é uma discussão em abstrato. O objetivo da ação principal é exatamente discutir se aquela lei é ou não constitucional. Tá bom? Então, esse é o primeiro ponto que nós temos que estabelecer. Controle difuso e controle concentrado. Olha só, um ponto também importante que nós temos aqui do controle difuso. Nós já vimos que, historicamente, ele tem origem lá nos Estados Unidos. E o que vai acontecer? Geralmente, quando a decisão de constitucionalidade ou não de uma lei dentro do controle difuso acontece, como ela pode ser feita por qualquer juiz, a decisão tem aquilo que nós chamamos de efeitos interpartes. Ou seja, se o juiz declara uma lei inconstitucional, a declaração de inconstitucionalidade só vale para o meu processo. Então, eu entrei lá contra o município para declarar a lei constitucional e, consequentemente, não haver aquela cobrança indevida. Se o juiz declarar a lei inconstitucional, só vale para mim e para o município naquele momento. Não vale para as outras pessoas. Os efeitos daquela decisão são efeitos interpartes, ou seja, entre as partes. Esta é a regra geral dentro do controle difuso. Claro que uma outra consequência que nós temos do controle difuso é que essa decisão tem efeitos retroativos. Então, o juiz entende assim. Bom, a lei é inconstitucional desde o seu nascimento. Se desde o seu nascimento ela é inconstitucional, ela nunca deveria ter gerado efeitos. Então, geralmente, nós teremos o quê? Efeitos retroativos. Então, no controle difuso, nós temos efeitos retroativos e também efeitos interpartes, apenas para as partes. Só que existe uma possibilidade de haver efeitos para todos dentro do controle difuso. Essa possibilidade está prevista no artigo 52, inciso 10, da Constituição Federal. Então, imagine a seguinte situação, ainda chegando lá naquele meu exemplo do meu tributo inconstitucional. Entrei com a ação de repetição em débito. O juiz, em sentença, realmente julgou o pedido procedente. Aí o município recorre para o Tribunal de Justiça. Muito bem. O município recorreu e o Tribunal confirma a decisão. Não contente, o município faz o quê? Entra com recurso extraordinário perante o Supremo Tribunal Federal. Aí, o Supremo Tribunal Federal, diante daquele recurso extraordinário, faz o quê? Declara a lei inconstitucional. Realmente, essa lei municipal é absurda, ela é inconstitucional. Regra geral, essa decisão só tem efeitos, entre partes, entre as partes. Mas se o caso chegar lá para o Supremo, dentro de um recurso extraordinário, e o Supremo declarar a lei inconstitucional, o que o Supremo faz? O Supremo tem que notificar, dar ciência ao Senado Federal, dizendo, Senado Federal, acabei de julgar um recurso extraordinário, e esta lei é inconstitucional. Aí ele notifica o Senado, para que o Senado edite uma resolução, suspendendo a eficácia da lei. Essa é uma discricionalidade do Senado. O Senado não está obrigado a fazer a resolução, mas é uma possibilidade de se atribuir efeitos erga-homines, efeitos para todos, dentro do controle difuso. Tá bom? E vamos agora a uma pergunta dos nossos telespectadores. No controle concentrado, o STF está vinculado ao pedido e ao fundamento? Ótima pergunta. Olha só, não existe no controle concentrado esta vinculação. Eu falei para vocês que no controle concentrado, nós estamos diante de um processo objetivo, um processo que não tem partes, que não tem lead, e pelo fato de haver um processo, de haver esse processo objetivo, estaremos diante de algumas regrinhas especiais. No processo objetivo, o julgador, ele não está sujeito a muitas regras que geralmente num processo normal, num processo subjetivo, existem. Então, por exemplo, quando nós entramos com uma ação judicial, seja qual ela, nós temos que apresentar a causa de pedir, os fundamentos jurídicos do pedido e o pedido. E o juiz, pelo princípio da distrição, ele está distrito ao pedido. Então, o juiz não pode julgar além daquilo que foi pedido. Ele não pode, ele pode eventualmente não conceder tudo por entender que o pedido não é cabível. Agora, ele não pode julgar além daquilo que foi solicitado pela parte. Essa é uma característica do processo subjetivo. subjetivo. Agora, no controle concentrado, não. No controle concentrado, nós estaremos diante de um processo objetivo. E no processo objetivo, o juiz, no caso, o Supremo Tribunal Federal, não está vinculado, não está restrito apenas àquele pedido. Então, pode acontecer o seguinte, foi ajuizado uma DI, uma ação direta de inconstitucionalidade, impugnando uma determinada lei. E o fundamento é o seguinte, olha, o artigo 15, os artigos 15 e 20 dessa lei violam a Constituição. Muito bem. Se o Supremo quiser, se o Supremo analisar, ele pode, eventualmente, declarar outros dispositivos inconstitucionais. Pode, pode, repito, ele não está vinculado apenas ao pedido. E ele pode ir ainda além, que é uma coisinha chamada inconstitucionalidade por arrastamento. Olha só, então imagine, uma lei é inconstitucional, foi declarada inconstitucional. Só que até ela ser declarada inconstitucional, daquela lei já derivaram outras leis. Então, houve uma outra lei que alterou aquela lei. Então, todas aquelas leis que derivaram daquela lei inconstitucional, o Supremo, na ADIM, já pode julgar todas essas leis de uma vez só inconstitucional. Então, o Supremo não está vinculado realmente ao pedido, porque se trata de um processo objetivo, em que não existe a subsunção desse princípio tão importante que existe o princípio da adstrição, esse fato do juízo estar realmente restrito, dele estar adstrito ao pedido. tá bom? Então, essa é uma grande característica do controle concentrado. Muito bem, gente, uma outra possibilidade do controle, ele está relacionado ao momento. Então, eu queria trabalhar aqui com vocês agora dois tipos de controle de constantidade com relação ao momento que estão divididos em controle preventivo e controle repressivo. o nome, ele meio que diz tudo. Olha só, controle preventivo de constitucionalidade. É aquele controle que vai existir, é aquele controle que vai se manifestar quando a lei ainda está em processo de elaboração, quando ainda não é uma lei, é apenas um projeto de lei. Então, nós vimos em aulas anteriores que existe um princípio, que é o princípio da presunção da constitucionalidade das leis. A lei, ela já é presumida constitucional, por quê? Porque ela já passou previamente por esses filtros. Ela passou por um processo, por um processo de controle preventivo de constitucionalidade. Então, olha só, quando que isso acontece? Principalmente nas comissões. Então, olha só, um projeto de lei chega na Câmara dos Deputados. Lá na Câmara dos Deputados, o projeto vai primeiro, antes de tudo, antes de ser deliberado, de ser discutido, ele vai primeiro para uma comissão. Esse projeto, obrigatoriamente, será analisado por pelo menos duas comissões. Uma comissão temática, que tem a ver com o assunto trabalhado por aquela lei, e uma outra comissão que sempre vai analisar todos os projetos de lei, que é a chamada Comissão de Constituição e Justiça. Essa comissão de Constituição e Justiça, ela vai fazer exatamente controle de constitucionalidade. Ela vai pegar aquele projeto, vai analisá-lo e vai verificar se aquele projeto é compatível ou não com a Constituição. Então, é isso que vai acontecer. A comissão de Constituição e Justiça vai chegar ali no final do seu trabalho e vai emitir um parecer, vai fazer um relatório, vai dar a sua opinião sobre aquele projeto de lei, se ele é constitucional ou se ele é inconstitucional. A outra comissão, a comissão temática, vai fazer a mesma coisa, vai fazer um parecer, vai dando a sua opinião sobre aquele projeto de uma futura lei. E aqui nós temos uma coisa muito importante. Esse procedimento vai acontecer nas duas casas. Se o projeto for aprovado na Câmara e for para o Senado, vai acontecer exatamente a mesma coisa. Antes dele ser deliberado, votado, vai primeiro para onde? Para a comissão, para as comissões vão fazer parecer isso. Até porque nós temos que ser um pouquinho sinceros. A comissão vai fazer o trabalho e realmente dar mastigado para os parlamentares para que eles não passem tanta vergonha assim e saibam pelo menos no que eles estão votando naquele momento. Então, existe uma necessidade importante de realmente ter essa comissão que faça esse trabalho. Se por um acaso a comissão de Constituição e Justiça chega à seguinte conclusão, esta lei é inconstitucional. O projeto pode seguir adiante? Não. Anotem isso. O parecer da comissão de Constituição e Justiça é um parecer vinculante, é um parecer terminativo. Se a comissão de Constituição e Justiça disser essa lei, esse projeto é inconstitucional, o projeto não pode seguir adiante. Tá bom? Agora, se a comissão de Constituição e Justiça dá ok e a outra comissão temática não se mostra favorável, aí é um parecer meramente opinativo. O plenário vai decidir se ele quer aprovar ou não a lei. Mas o parecer da comissão de Constituição e Justiça, esse parecer, sim, ele é vinculante, deve ser de observância obrigatória pelo plenário. Essa é uma forma de controle preventivo feita pelo legislativo, mas também tem aquela forma feita pelo executivo. depois que o projeto é aprovado, nós iremos encaminhar esse projeto ao presidente da república. O presidente da república aprova ou não aprova o projeto. Se ele concordar com o projeto, ele vai fazer o que? Vai sancionar a lei. Se ele reprova, ele vai vetá-la. E quando o presidente da república ele veta, ele pode vetar por duas razões. Ou ele veta por razões políticas, não, essa lei é boa, mas ela não é conveniente, não é oportuna para o momento, então por razões políticas eu estou vetando essa lei. Muito bem. Mas também existe o veto por razões jurídicas, é o chamado veto jurídico. Se o presidente da república entender que aquele projeto é inconstitucional, estaremos diante de um veto jurídico. O veto jurídico do presidente da república é também uma forma de controle preventivo de constitucionalidade. Então, vejam, o controle preventivo geralmente ele vai ser exercido pelos poderes legislativo e executivo. Então, geralmente o judiciário não vai exercer controle preventivo de constitucionalidade. Mas, como nós vimos em aulas anteriores, existe uma possibilidade. Então, existe uma única possibilidade que é quando um parlamentar ele percebendo que o processo legislativo não foi respeitado, entra com mandado de segurança no Supremo para impedir, para barrar a votação para impedir que aquele projeto se transforme posteriormente numa lei inconstitucional. E lembrando, essa possibilidade também existe nos estados. Então, os deputados estaduais também, eles têm essa prerrogativa de entrar com mandado de segurança perante o Tribunal de Justiça para barrar a lei inconstitucional no âmbito estadual. E a mesma coisa com os vereadores. Os vereadores podem entrar com mandado de segurança perante o juiz de direito para impedir a votação na Câmara Municipal daquela lei municipal possivelmente inconstitucional. Então, essa é uma possibilidade. Agora, outra coisa importante, além do controle preventivo, nós temos o controle repressivo, também chamado de controle a posteriori. Então, como o próprio nome está dizendo, controle repressivo ou controle a posteriori é aquele controle que é feito depois que a lei já existe. Então, a lei já existe, já foi votada, já foi promulgada, já foi publicada, já está gerando efeitos. E aí, o que acontece? Chega numa situação, seja no controle difuso, seja no controle concentrado, esta lei está sendo impugnada porque ela possivelmente está violando a Constituição. É o chamado controle posterior, o controle repressivo. Geralmente, esse controle, ele é exercido pelo Poder Judiciário. Então, o Poder Judiciário, ele geralmente vai se ater ao controle repressivo de constitucionalidade, seja controle difuso, seja controle concentrado. Mas, isso não é uma exclusividade do Judiciário. É uma regra geral. Existem algumas situações em que nós estaremos diante de um controle repressivo posterior, feito pelo Legislativo e também feito pelo Executivo, sem problema nenhum. Isso pode acontecer. Então, olha só, uma situação, eu até já falei para vocês, artigo 52, inciso 10, da Constituição Federal. Se no curso de um recurso extraordinário, o Supremo declara uma lei inconstitucional, ele dá ciência ao Senado, o Senado, se ele quiser, ele pode fazer o quê? Edita uma resolução suspendendo a eficácia, os efeitos daquela lei. Só que a resolução do Senado terá efeitos ali, dali para frente. Essa resolução do Senado Federal, ela não tem efeitos retroativos, é só dali para frente. Mas, o Senado, se entender que aquela lei é inconstitucional, também, ele pode, exatamente, fazer um controle posterior de constitucionalidade. É uma hipótese de controle repressivo que não é exercido pelo Judiciário. Uma outra hipótese de controle repressivo político de constitucionalidade, nós vamos encontrar, por exemplo, no caso das medidas provisórias. Então, olha só, se por acaso o Presidente da República edita uma medida provisória porque achou que havia ali uma situação de relevância e de urgência e edita a medida provisória que entra já com força de lei. Só que essa medida provisória pode ser rejeitada pelo Congresso Nacional. O Congresso Nacional pode deliberar e falar não, essa lei não é constitucional, essa medida provisória não é constitucional, vota-se e reprova a rejeição de uma medida provisória, principalmente, se o Congresso chegar à conclusão de que não foram atendidos os requisitos de relevância e de urgência é uma situação de controle repressivo de constitucionalidade. Outra situação de controle repressivo que não seja pelo Judiciário é princípio da autotutela. Olha só, gente, a própria administração pública ela pode rever os seus atos de ofício sem ninguém pedir ou a pedido por provocação. A própria admissão pública, se ela perceber que ela está diante de um ato que é inconveniente, ela pode revogá-lo. Ou, se ela perceber que ela ditou um ato inconstitucional ou um ato ilegal, ela pode anular aquele ato sem necessidade de alguém entrar com uma ação judicial. Esse é um princípio muito importante que nós trabalhamos, inclusive, no direito administrativo, que é o princípio da autotela que está aí consagrado na súmula 473 do Supremo Tribunal Federal. Súmula 473 do Supremo Tribunal Federal traz exatamente esse princípio da autotutela. Tá bom? Outra situação de controle repressivo político, não feito pelo judiciário, no caso da suspensão de leis delegadas que exorbitem os poderes. isso aqui é mais raro acontecer porque hoje, atualmente, nós temos pouquíssimas leis delegadas, mas elas existem, elas estão previstas lá na Constituição. A lei delegada, ela tem esse nome porque ela é feita pelo Executivo com delegação do Legislativo. Então, funciona assim, o Presidente da República pede autorização para o Congresso Nacional, o Congresso Nacional vai fazer o quê? Vai delegar, vai editar uma resolução e vai delegar poderes ao Presidente para que ele possa legislar sobre aquele assunto. Aí, com base nessa delegação, nesses poderes, o Presidente da República vai lá e edita aquela lei. Só que isso pode ter um controle posterior. Se o Congresso Nacional chegar à conclusão de que o Presidente da República extrapolou, exagerou nos seus poderes que foram consentidos, ele pode sustar aquele ato. Então, a sustação de atos normativos pelo Congresso Nacional porque exorbitaram os poderes de uma lei delegada, por exemplo, é uma situação de controle de constitucionalidade repressivo que não é feito pelo Judiciário. Tá bom? E uma outra situação que eu queria comentar aqui com vocês está na súmula 347 do Supremo Tribunal Federal. Súmula 347 do Supremo Tribunal Federal diz o seguinte, o Tribunal de Contas ele pode declarar a inconstitucionalidade de atos normativos ou de lei, claro, que sempre no exercício das suas funções. Então, isso aqui é muito importante porque Tribunal de Contas não faz parte do Poder Judiciário. Na verdade, o Tribunal de Contas é um órgão autônomo, ele não faz parte de poder nenhum. E aí, o que acontece? Pode chegar numa determinada situação em que o Tribunal de Contas está ali apreciando as contas de algum administrador público e aí foi feito, foi ditado algum ato administrativo com base em alguma lei e o Tribunal percebe que aquela lei viola a Constituição. Mas o Tribunal de Contas não é poder judiciário, não é legislativo, não é executivo, ele pode declarar a lei inconstitucional? Pode. Segundo essa súmula do Supremo, pode. O entendimento do Supremo diz, olha, no exercício das atribuições, o Tribunal de Contas pode sim declarar a inconstitucionalidade de uma lei. Tá bom? Isso pode acontecer. Lembrando que o TCU ou o TCE, tanto faz, isso aqui serve tanto para Tribunais de Contas Estaduais quanto da União, eles podem sim declarar uma lei inconstitucional sim, mas lembrando que é no exercício das funções. É diante de um caso concreto. logo, estamos diante de uma situação de controle difuso de constitucionalidade e não de controle concentrado. Não pode ser ajuizado a uma ação pelo antitribunal, ele não pode analisar isso daqui. Tá bom? Meus queridos, olha só, eu queria agora fazer um paralelo com vocês, estabelecendo as principais diferenças de controle concentrado e de controle difuso. mas antes desse paralelo, vamos a mais uma pergunta. O município pode propor ação direta de inconstitucionalidade? Não, o município não pode agilizar a ação direta de inconstitucionalidade. Nós vamos até trabalhar daqui a pouquinho alguns aspectos da ADI e existe um rol de legitimados que estão lá no artigo 103 da Constituição Federal. Como, por exemplo, o presidente da República, governador, a Assembleia Legislativa dos Estados, a mesa do Senado, mesa da Câmara. Existem algumas pessoas que realmente estão legitimadas para entrar com a ação direta de inconstitucionalidade. Entretanto, o município não está contemplado no artigo 103 e o artigo 103 é aquilo que nós chamamos de rol taxativo. São apenas aqueles legitimados e mais ninguém. Então, o município não pode ajuizar uma ação direta de inconstitucionalidade federal no âmbito dos estados. Se houver previsão na Constituição estadual, um prefeito, por exemplo, pode acontecer. Mas isso depende sempre de previsão lá na Carta Constitucional daquele estado. Estamos falando aqui nesse momento de controle federal um pouquinho. Tá bom? Bom, como eu comentei com vocês, vamos fazer agora traçar aqui algumas diferenças desse controle concentrado para o controle difuso. Então, olha só, como nós já falamos, no controle difuso estaremos diante de um processo subjetivo, um processo que tem partes, que tem autor, que tem réu, que tem um litígio, que tem uma lide, que tem um conflito de interesse para ser resolvido. No controle concentrado, também chamado de controle abstrato, nós não temos discussão, nós não temos lide, a discussão é apenas sobre aquela lei em abstrato, é o chamado processo objetivo, não tem partes, não tem lide, e aí não se incidem todas as regras normais de um processo subjetivo. Muito bem, a origem também é diferente, nós vimos isso, controle difuso, origem nos Estados Unidos, controle concentrado, já é um modelo mais tipicamente europeu. Outra coisa importante, quem pode arguir a inconstituição, quem tem legitimidade para impugnar uma lei? No controle difuso, qualquer pessoa, até por uma questão bem óbvia, vamos pensar da seguinte forma, no controle difuso eu estou diante de um caso concreto, se eu estou diante de um caso concreto, tanto o autor quanto o réu, um terceiro que porventura possa interceder no processo, o Ministério Público, um assistente dentro daquele processo, pode alegar, pode argumentar a inconstitucionalidade de uma lei sem problema nenhum. Dentro do controle difuso, não tem problema. Agora, no controle concentrado, aí não. No controle concentrado, como nós acabamos de falar, existe um rol específico, taxativo de legitimados que podem ajuizar esta ação. Então, no caso da ADI Federal, da ADI que vai ser julgada perante o Supremo Tribunal Federal, nós temos, por exemplo, o Presidente da República, o Procurador Geral da República, nós temos uma lista de entidades, de pessoas que são estimadas para entrar, mas ajuizar, mas são só aquelas pessoas. Rol taxativo. Então, não é qualquer um que pode ajuizar uma ADI, por exemplo, perante o Supremo Tribunal Federal. Olha só, gente, além dos legitimados, nós ainda temos uma outra situação que é a questão da via incidental e da via principal. Olha só, o controle difuso, ele se manifesta por uma forma que nós chamamos de via incidental. Por quê? Porque a questão da constitucionalidade não é o objeto principal do controle difuso. Ele aparece como forma secundária, incidental. Porém, é um incidente que pode ou não prejudicar o mérito, a resolução da ação. Por isso, nós chamamos que o controle difuso também de via incidental. Já o controle concentrado, ele é chamado de via de ação ou via principal. Por quê? porque o objetivo da ação é basicamente a discussão da constitucionalidade daquela lei. Nós vamos entrar com uma ADI, com uma ADO, com uma ação concentrada do controle só para discutir isso. Então, é a chamada via de ação, a via principal. Com isso em mente, uma coisa muito importante também, nós temos ali dentro da declaração de constitucionalidade. Olha só, quando nós entramos com uma ação, a petição inicial, ela possui alguns requisitos, algumas partes, vamos dizer assim, da ação inicial. Então, dentro da ação, da petição inicial, nós temos, por exemplo, a chamada causa de pedir. A causa de pedir são o quê? São os fundamentos que eu tenho para fazer aquele pedido. E aí, são fundamentos de fato, o que realmente aconteceu, mas principalmente os fundamentos de direitos, fundamentos jurídicos. Então, os fatos, os fundamentos de fato e os fundamentos de direito são a causa de pedir. Então, entrei com, e o pedido, claro, é o pedido, o requerimento que eu faço para o juiz. Então, naquele meu caso lá do tributo municipal, que é inconstitucional, qual é o meu pedido? Não quero pagar o tributo, eu quero a declaração de que aquele tributo é inexigível. Qual é a minha causa de pedir? O meu fundamento? Este tributo é inconstitucional, ele viola a conção por isso e isso e isso, esta lei, porque ele está baseado numa lei municipal que viola a conção tanto federal quanto estadual. Então, vejam que a causa de pedir são os fundamentos e o pedido, aí sim, o requerimento final. Por que que eu estou falando isso? Por que que vai acontecer? no final de uma ação, de um processo subjetivo, lá no controle difuso, a questão, o controle de constitucionalidade está onde? Na causa de pedir, nos fundamentos. Então, a gente vai discutir a constitucionalidade ou não nos fundamentos, na causa de pedir. já no controle concentrado, não. No controle concentrado, o meu pedido é a declaração de inconstitucionalidade. Então, a declaração de inconstitucionalidade no controle concentrado, ela acontece no pedido. E a declaração de inconstitucionalidade no controle difuso vai ser em decorrência do que? Da causa de pedir. Com isso, dentro desse pensamento, quando o juiz der a sua fundamentação, quando o juiz der uma sentença, essa sentença é dividida em três partes. Inicialmente, a sentença vai ter um relatório, então, o juiz vai basicamente resumir tudo o que aconteceu na ação. Depois, o relatório, nós teremos a parte da fundamentação, ali o juiz vai começar a decidir e ali na fundamentação ele vai colocar todos os seus fundamentos. Olha, o fundamento é procedente por isso, isso e isso, ou o fundamento não é procedente por isso, isso e isso. Então, ali nós teremos toda a fundamentação. E, no final, nós temos a conclusão que nós chamamos de dispositivo. Então, o dispositivo é curto e grosso. O juiz fala, julgo procedente o pedido ou julgo improcedente o pedido por isso. Então, o que vai acontecer? No controle concentrado, na ação abstrata, na ação do controle concentrado, a declaração de que a lei é inconstitucional está onde? No dispositivo da sentença. Só que, no controle difuso, a lei é declarada inconstitucional onde? Na fundamentação. Então, vamos imaginar que naquele meu caso do tributo municipal que é indevido, o juiz está dando lá a sua sentença. Aí ele começa, faz o relatório e aí começa a fundamentação. É realmente, de fato, esse tributo está com base numa lei municipal, só que essa lei municipal viola a conção por isso e isso. Portanto, essa lei é inconstitucional. Opa! Já houve a declaração de inconstitucionalidade. E aí, no final, na conclusão, no dispositivo, ele fala, diante do exposto, julgo procedente o pedido. Então, no controle difuso, a declaração da inconstitucionalidade está no fundamento da sentença. No controle concentrado, não. A declaração de que a lei é inconstitucional estará no dispositivo. Essa é uma das grandes diferenças do sistema difuso para o sistema concentrado. E, por fim, eu queria trabalhar uma última diferença de controle concentrado e controle difuso, que são os efeitos da decisão. Nós já comentamos aqui sobre isso, mas aí eu quero agora recapitular. Lá no controle difuso, os efeitos são para apenas as partes. No controle difuso, como eu estou diante de um caso concreto, efeitos apenas interpartes. Muito bem. Vimos que tem uma exceção. Se em sede de recurso extraordinário, o Supremo declara a lei inconstitucional e aí dá ciência ao Senado, o Senado pode fazer o quê? Editar uma resolução suspendendo a eficácia da lei. Muito bem. Esta é uma possibilidade. Muito bem. Mas, regra geral, no controle difuso estaremos de uma sentença, de uma decisão com eficácia apenas interpartes, entre as partes. Agora, se a lei é declarada inconstitucional, ó, efeitos retroativos. Ela nunca deveria ter gerado efeitos. Então, nós estaremos também diante de efeitos retroativos. No controle concentrado, como que isso acontece? Então, vamos chegar, vamos imaginar que o Supremo chegou ao final de mais um julgamento de uma ação direta de inconstitucionalidade. Muito bem. O Supremo declara a lei inconstitucional. No controle concentrado, como esse controle é uma ação específica que só é julgada pela Corte Suprema, os efeitos são erga homines. Os efeitos são para todos. Então, qualquer situação em que aquela lei for utilizada, saibam que esta lei é inconstitucional. Então, os efeitos da decisão do controle concentrado são efeitos, é aquilo que nós chamamos de efeitos erga homines, efeitos para todos. Então, todos serão afetados por essa decisão. Outra característica, no controle concentrado, também nós temos, sim, efeitos retroativos. A lei nunca deveria ter gerado efeitos, então nós temos, sim, efeitos retroativos. E, além disso, a declaração de inconstitucionalidade no controle concentrado, ela gera, também, os chamados efeitos vinculantes. Olha só que interessante. Efeitos vinculantes. Uma decisão do Supremo Tribunal Federal vincula, obriga, todo o Poder Judiciário e também toda a administração pública. Olha só que interessante. Existem dois tipos de decisão do Supremo que tem esse tipo de efeito, os efeitos vinculantes. A primeira, nós já vimos, que é no caso de uma ação do controle concentrado. A segunda situação é quando o Supremo edita uma súmula vinculante. Essa súmula vinculante é de observância obrigatória entre todos os membros do Poder Judiciário. Isso quer dizer o quê? Que a partir do momento em que o Supremo declara uma lei inconstitucional, seja numa súmula vinculante, seja numa decisão de uma ação de controle concentrado, de constitucionalidade, nenhum tribunal pode declarar aquela lei de forma diversa da qual decidiu o Supremo Tribunal Federal. São efeitos vinculantes, tá bom? Só que esse efeito vinculante é tão grande, mas tão grande, que ele vai, extrapola o Poder Judiciário, ele chega no Poder Executivo. Toda a administração pública, seja ela federal, estadual, distrital, municipal, direta ou indireta, deve respeitar, deve observar essa decisão do Supremo que tem efeitos vinculantes. Então, isso é muito sério, porque se por um acaso um membro do Judiciário ou algum órgão da administração pública desrespeita essa decisão que tem efeito vinculante, é possível o ajuizamento de uma reclamação perante o Supremo Tribunal Federal. Então, o ajuizamento da reclamação constitucional, ele vai acontecer exatamente nessa situação, quando uma decisão de efeitos vinculantes ele é desrespeitado. Se um juiz dá uma decisão contrária à decisão vinculante do Supremo, essa decisão do juiz será cassada e ele terá que elaborar, editar uma outra decisão, desta vez respeitando a súmula vinculante ou a decisão da ADI, a decisão do controle concentrado. Se um órgão administrativo edita um ato administrativo e esse ato viola também essa decisão que tem efeitos vinculantes, este ato administrativo se procedente à reclamação constitucional será anulado, será extinto pelo Poder Judiciário. Tá bom? Essas são as grandes considerações que nós temos aqui de controle concentrado e controle difuso. E agora vamos a mais uma pergunta dos nossos telespectadores. O advogado que a juíza pela ADI deve ter procuração com poderes específicos? Olha só, gente, pergunta interessantíssima também. O advogado que a juíza é o Madin, porque está representando alguma das pessoas legitimadas, tem que ter procuração com poderes específicos? Sim. Isso nós vamos encontrar inclusive na Lei Federal 9868 de 1999. Essa lei é bem importante, então, Lei 9868 de 1999, é uma lei que vai regulamentar esse procedimento da ação direta de inconstitucionalidade. Alguns legitimados, eles não têm a chamada capacidade postulatória, quer dizer o quê? Que eles precisam de advogado. Alguns, geralmente as pessoas jurídicas, os partidos políticos, com representação no Congresso Nacional, entidades de classe, de âmbito nacional, e as confederações sindicais, são pessoas jurídicas, podem entrar com a ação direta de inconstitucionalidade, porém, precisam de advogado. E esse advogado tem que ter procuração com poderes específicos para impugnar a questão da constitucionalidade da lei. Então, a procuração no caso de ADI ajuizada por advogado, existe essa necessidade sim de controle pela ADI, mas o advogado tem que ter sim procuração com poderes específicos. Olha só, dentro do controle incidental e controle concentrado, o que eu vou falar agora aqui serve para os dois controles, tá? Tanto no controle concentrado, quanto no controle incidental ou difuso, eles devem respeitar uma coisinha chamada reserva de plenário. O princípio da reserva de plenário, vocês vão encontrar no artigo 97 da Constituição Federal. Olha o que diz a Constituição Federal no seu artigo 97. Uma lei ou um ato normativo só pode ser declarado inconstitucional, seja em controle difuso, seja em controle concentrado, pela maioria absoluta do tribunal ou do seu órgão especial. Gente, olha só, então, vamos lembrar daquela situação lá do meu impostinho municipal. Vamos pegar esse exemplo ainda. Entrei com uma ação judicial, repetição indébita, muito bem. Foi proferida uma sentença e a parte derrotada não gostou, entrou com recurso. esse recurso subiu para o Tribunal de Justiça do Estado. O Tribunal de Justiça recebeu o recurso, recebeu a apelação e aí chegou, percebeu que ali naquele caso tem uma discussão de constitucionalidade da lei. Então, o Tribunal de Justiça pode declarar a lei inconstitucional? Pode, eu falei pra vocês, no controle difuso, qualquer juiz, qualquer tribunal pode declarar uma lei inconstitucional. Só que tem uma coisa, esse princípio da reserva do plenário, ele diz o seguinte, toda vez que a lei for declarada pela primeira vez, ou seja, quando não há precedentes no Supremo e quando não há precedentes dentro do próprio tribunal, o que vai acontecer? Tem que ser respeitado a cláusula de reserva do plenário. Então, vai ser convocado o pleno do tribunal ou se aquele tribunal tiver um órgão especial, pode acontecer, às vezes, tribunais muito numerosos, eles podem compor um órgão especial que represente o pleno, então, tanto faz órgão especial ou tribunal pleno. Tribunais menores geralmente não tem um órgão especial, é o pleno todo reunido, todos os desembargadores juntos. Muito bem. O tribunal reunido, o tribunal todo reunido ali, o tribunal pleno todo junto, o que vai acontecer? Vai deliberar, não vai julgar o recurso todo, ele só vai julgar a questão da constitucionalidade para ver se a lei realmente é inconstitucional ou não. E aí, com base naquilo que o tribunal decidir, o recurso volta para a Câmara, volta para o órgão fracionário e o órgão fracionário vai decidir de acordo com aquilo que o pleno decidiu. Só que tem uma coisa, para que o tribunal declare a lei inconstitucional pela primeira vez, deve ser respeitado o quórum mínimo da maioria absoluta. Pessoal, maioria absoluta quer dizer mais da metade dos membros que fazem parte daquela casa. É diferente de maioria simples. Maioria simples é apenas mais da metade dos presentes no dia da votação. Então, se mais da metade dos presentes no dia da votação julgarem a lei inconstitucional, ela pode ser declarada, inconstitucional, tá bom? Para a lei ser considerada inconstitucional, tem que ter o voto da mais da metade de todos os membros que fazem parte daquela corte ou daquele órgão especial da corte. Por quê? Por que tem que ter esse quórum um pouquinho mais rigoroso? Porque nós vimos em aulas anteriores que as leis já são presumidas constitucionais. Nós vimos isso, princípio da presunção da constitucionalidade das leis. Quando a lei sai do forno, ela é presumida constitucional porque ela já passou por alguns procedimentos de controle prévio de constitucionalidade. Então, para quebrar essa presunção, exige-se uma maioria mais rigorosa, que é a maioria absoluta, uma maioria um pouquinho mais dificultosa. mas se atingir a maioria absoluta, aquele pleno, aquele tribunal pode, sem problema nenhum, declarar a lei inconstitucional. Essa é a regra geral, a regra da reserva de plenário. Tem exceção? Claro que tem exceção. Sempre que a gente fala que tem regra geral, é porque tem exceção. Então, olha só, quando que não vai ser necessário obedecer a cláusula de reserva do plenário? primeiro, juiz monocrático, maioria absoluta de um, é um, ou quando o assunto já foi julgado anteriormente. Eu falei para vocês, esse quórum só é exigido quando a lei é julgada inconstitucional pela primeira vez. Se já tem precedente no Supremo ou no próprio tribunal, não precisa reunir o pleno toda vez para declarar aquela lei inconstitucional. Tá bom? Essas são as duas exceções da cláusula de reserva do plenário. Tá bom? Minha gente querida, chegamos ao final de mais uma aula. Vimos aqui nessa aula aquela continuação que nós já falávamos dos tipos de inconstitucionalidade, falamos da inconstitucionalidade material, da formal, aquela inconstitucionalidade por ação, por omissão, trabalhamos também aquele conceito um pouquinho mais aprofundado do controle difuso do processo subjetivo e também do controle concentrado do processo objetivo trabalhando aí as suas características e essas diferenciações que nós fizemos elas serão fundamentais para a partir da nossa próxima aula quando a gente começar a trabalhar o controle estadual porque nós temos o controle estadual difuso e também o controle estadual concentrado nós vamos trabalhar isso na nossa próxima aula então desejo a vocês bons estudos e nos vemos no nosso próximo encontro tem dúvida sobre o assunto mande um e-mail para nós saberdireito arroba stf.jus.br você também pode estudar pela internet acessando o site www.tvjustiça.jus.br Música